Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver Mas te quero Eu tenho mil defeitos, não consigo esconder E nem nego, aceito esse teu jeito imperfeito Não vou reclamar, eu supero Eu gosto de você e não consigo evitar Falar sério, nunca pensei que isso fosse possível Mas eu quero te beijar Somos amigos, mas eu não resisto E você também não vem me enganar É que mesmo a gente sendo diferente Sente o clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente Sente o clima entre a gente e não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver Eu tenho mil defeitos, não consigo esconder E nem pego, aceito esse teu jeito imperfeito e não vou reclamar Supero, eu gosto de você e não consigo evitar Falar sério, nunca pensei que se fosse possível Mas eu quero te beijar Somos amigos, mas eu não resisto E você também não vem me enganar É que mesmo a gente sendo diferente, sente o clima entre a gente E não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente, sente o clima entre a gente E não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente, sente o clima entre a gente E não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente, sente o clima entre a gente E não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente, deixa eu te provar Você é tão distante sem me procurar Evita carinho e até conversar E eu realmente não sei o clima entre a gente Mais uma vez chegou tarde de...